Era uma vez um rei que tinha doze lindas filhas. As doze princesas viviam juntas em um grande e lindo quarto. O rei protegia suas filhas com seu coração e quando elas iam dormir à noite, ele não as deixava sair do quarto até o dia seguinte. Mas todas as manhãs, elas acordavam com algo muito estranho. Os sapatos das princesas estavam todos desgastados, como se tivessem dançado a noite toda. O rei tinha que comprar sapatos novos para elas todos os dias. Mas isso de nada adiantava. Nem o rei, nem nenhum outro homem do castelo conseguia resolver o mistério dos sapatos. Como um par de sapatos pode estar tão desgastado em apenas uma noite? Vossa majestade, nós não entendemos. E então disse o rei. Quem conseguir resolver o mistério dos sapatos, poderá casar-se com uma das minhas filhas, se tornará o meu gerro e será rei quando eu morrer. Mas ele tem apenas três dias e três noites para resolver o mistério, senão passará o resto da sua vida na prisão. Jovens do reino e até príncipes de outros lugares vinham para tentar resolver o mistério. Eles ficaram vigiando a saída do quarto das doze princesas durante dias, mas mesmo assim não conseguiam descobrir o que estava acontecendo. Os sapatos continuavam desgastados todas as manhãs. Então, um jovem muito caridoso decidiu tentar e saiu rumo ao castelo. No caminho, ele encontra uma senhora muito pobre. Meu querido jovem, eu estou com muita fome. Poderia me dar um pedaço de pão? O jovem deu toda a comida que tinha em sua bolsa para a velha senhora. E ela ficou muito feliz, pois os homens que por ali tinham passado não deram sequer uma migalha a ela. A senhora então percebeu que ele era um jovem especial e então resolveu presenteá-lo com uma capa mágica. Pegue esta capa mágica. Quando usá-la, ficará invisível. Quando for meia-noite, ponha a capa. Fique invisível e entre no quarto das princesas. Dessa forma, você conseguirá resolver o mistério. Mas cuidado! Não beba nada que elas lhe oferecerem. O jovem então pegou sua capa mágica e partiu rumo ao castelo. E chegando lá, disse que finalmente iria resolver o mistério dos sapatos. No primeiro dia de guarda, a princesa mais velha ofereceu a ele um copo de limonada. Você deve estar com sede. Preparamos uma limonada para você. Pegue! O jovem esqueceu o conselho da velha senhora e bebeu. Logo depois, ele começou a ficar muito sonolento e caiu no sono, dormindo a noite toda no quarto que haviam preparado para ele. Na manhã seguinte, o jovem então percebeu o que havia acontecido e ficou em pânico. Eu deveria ter usado a capa mágica e ter entrado no quarto da princesa. Na segunda noite, o jovem então novamente estava lá fazendo guarda. Dessa vez, uma outra princesa apareceu com um copo de suco. E o jovem, se sentindo tão cansado fazendo guarda, sem pensar, acabou bebendo todo o copo de suco que a princesa havia oferecido a ele. E é claro, mais uma vez caiu no sono. Na manhã seguinte, ele então finalmente lembrou das palavras da velha senhora. Mas cuidado! Não beba nada que elas lhe oferecerem. Deve ter um sonífero na bebida que a princesa me deu. Naquele momento, o rei chegou e disse a ele, Dois dias se passaram e ainda não resolveu o mistério dos sapatos. Se não fizer isso hoje, você terminará na prisão e ficará lá para o resto de sua vida. O rei foi embora e o jovem então teria que resolver o mistério naquela noite. Em sua última tentativa, lá estava o jovem fazendo guarda. Dessa vez, a princesa mais nova apareceu com um suco de laranja. Mas o jovem agora já sabia. Ele pegou o copo, agradeceu a princesa e quando ela saiu, ele jogou todo o suco fora e então ficou de pé a noite toda. O tempo passou e logo já era meia-noite. Ele então colocou a sua capa mágica e ficou invisível. Silenciosamente, ele abriu a porta e não acreditou no que estava vendo. Todas as princesas estavam com um vestido de baile maquiadas e com o cabelo feito e usando um par de sapatos novos. Vamos ver se ele já dormiu. Uma das princesas abriu a porta e olhou para fora. E outra princesa escutou atrás da porta. E então ele começou a roncar para enganar as princesas. As outras irmãs, então, empurraram a cama e bateram três palmas. E onde estava a cama, uma passagem secreta se abriu. O jovem não acreditava no que estava vendo. E então, entraram todas na passagem secreta. E é claro, ele a seguiu. A passagem secreta levava uma escada com uma descida de cem degraus. Enquanto desciam, sem querer, o jovem pisou na saia de uma das princesas. Uhul! Alguém pisou na minha saia! Ah, imagina! foi sua imaginação! Quando as escadas terminaram, elas chegaram a uma floresta que tinham árvores com galhos prateados. O jovem quebrou um galho e continuou seguindo as princesas. Depois de uma longa caminhada, elas pararam na margem de um rio. No rio, haviam doze botes em forma de cisnes e neles, doze príncipes esperando as princesas. Elas subiram nos botes e o jovem entrou no último deles. O bote parece mais pesado, como se mais alguém estivesse dentro dele. Estranho! Ah, imagina! Imaginação sua! Atravessando o rio, eles chegaram a um lindo castelo brilhante e era possível ouvir música vindo dele. Quando o jovem olhou pela janela, ele viu muitas pessoas dançando. E assim que chegaram no castelo, as princesas começaram a dançar. Pareciam nunca se cansar dançando a noite toda. E claro, seus sapatos começavam a se desgastar. O jovem, que não se aguentava de fome, decidiu pegar um pedaço de bolo na mesa e começou a comer. E a princesa mais nova viu. Meu bolo está flutuando como se um homem invisível o estivesse comendo. Ah, imagina! Foi sua imaginação. O jovem, então, tirou a capa sem ninguém perceber. As princesas dançaram até o amanhecer. E então, atravessaram o rio em seus botes, passaram pela floresta, subiram a escada e finalmente chegaram no castelo. Mas seus sapatos estavam todos desgastados, como sempre. O jovem estava muito contente por finalmente ter resolvido o mistério dos sapatos. Depois de uma hora, o rei apareceu. O seu tempo acabou! Você resolveu o mistério dos sapatos? Sim, majestade, eu resolvi. E então, ele contou tudo. O rei não conseguia acreditar. Mas quando o jovem mostrou o galho prateado do castelo brilhante, ele viu que falava a verdade. Ele manteve sua promessa e concedeu-lhe a princesa que quisesse. O jovem, então, disse que queria se casar com a mais nova. E todas as outras princesas ficaram furiosas por terem descoberto seu segredo. Mas o jovem e a jovem princesa se casaram e viveram felizes para sempre. e a jovem e a jovem e a jovem Obrigado.